Carga pesada. Pedro e Vino vão dar uma verdadeira lição de vida e levar alegria e esperança aos moradores de uma pequena cidade. O senhor é meu professor. Hoje, depois do Globo Repórter. Carga pesada. Tic Tac vai transformar você em Top Model. Participe do concurso de modelos de Tic Tac e concorra a um contrato de até 100 mil dólares com a agência Mega Model. Junte cinco tampinhas de Tic Tac e se inscreva. A próxima Top Model pode ser você. VOTA BRASIL Nas sessões eleitorais, você encontra uma lista com os nomes e números de todos os candidatos do seu município. A cabina é perfeitamente segura. Ela garante o sigilo do seu voto. Primeiro, você vota para vereador. São cinco algarismos. Depois, para prefeito. São dois algarismos. A urna de votação é onde você vai digitar os números dos seus candidatos. E para ajudar a memória, você deve levar uma colinha com o número dos seus candidatos. Se você estiver fora do seu domicílio eleitoral, não esqueça de justificar o seu voto. Leve o seu título de eleitor ou o documento oficial com foto. E não esqueça de preencher o requerimento de justificativa. E você tem que saber o número do seu título. Na sessão eleitoral, o eleitor que for justificar o seu voto vai ser atendido pela ordem de chegada. Alguns eleitores têm preferência na hora de votar. Procure conhecer os seus direitos. Eleições 2004. O destino da sua cidade na sua mão. VOTA BRASIL Justiça Eleitoral Cabelos normais têm um brilho próprio. Seda Guaraná Active chegou para acendê-lo. Descubra a energia do Guaraná. Seus cabelos normais vão ficar sensacionais. Novo Seda Guaraná Active. Para crescer, ser um país mais justo e solidário, o Brasil precisa garantir a educação de todos. Aprender a ler e escrever é o início para um futuro melhor. De norte a sul do país, mais de 3 mil municípios estão participando do programa Brasil Alfabetizado. Ligue 0800-616161 e saiba como dar esse importante passo na sua vida. Brasil Alfabetizado. A educação é bem do Brasil. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. As estrelas brilham sem saber, mas cada vez melhor. Quando a gente ama, não mais me sonha, vira mulher-dama. Essa onda que tu tira, corre! Essa barra que tu tem, corre! Tira onda com ninguém, corre! Eu quero ser uma tarde, trilha, trilha sonora de Senhora do Destino. Só a ação livre tem. Quando o assunto é plano de governo, a credibilidade de Noel de Oliveira faz uma enorme diferença. Geração de emprego, renda e inserção social. Estímulo à abertura de novas empresas do setor de serviços. Atuação em parceria com CDL, SENAC e SEBRAE. Criação de centros comunitários de informática para a inclusão social. Noel de Oliveira. Dê uma chance para a Resende. Eliminatórias da Copa do Mundo. Neste domingo, 5 da tarde, tem as emoções de Brasil e Bolívia. É a nossa seleção encarando mais um importante desafio na luta por uma vaga na Copa de 2006. Brasil e Bolívia, ao vivo! Vamos torcer juntos! Neste domingo, 5 da tarde, Futebol 2004. Oferecimento Coca-Cola. As mini garrafas, corra para trocar a sua. Mizuno Wave. Melhor tecnologia de absorção de impactos. Skol. Todo mundo pede do seu próprio jeito. Itaú, o banco feito para a sua empresa. E vivo! Você nunca falou tanto por tão pouco.